A gente segue com o Pulseira de Prata Pulseira de Prata Põe de novo aí, Nakamura Pulseira de Prata Ó, o meu binóculo Vou até Paranaíba Quatro toneladas de maconha Foram apreendidas Fuma, fuma, fuma Não gosto disso, a parada Olha, eu vou... É com alga, alga O motorista foge da abordagem Da Polícia Rodoviária Federal Mas não tem jeito não, ficou preso Fala aí, Jean Olá, Israel, boa tarde a você Boa tarde a todos que nos acompanham O condutor de um caminhão F4000 Foi preso por volta das 11h30 da manhã de sexta-feira Após ser flagrado pela PRF Polícia Rodoviária Federal Transportando quase quatro toneladas de maconha O motorista fugiu da abordagem da BR-158 Em direção à área urbana da cidade E foi avançado pelos policiais Na rua Olegário Rodrigues e Freitas Próximo à rodoviária Segundo a PRF, durante fiscalização de rotina Próximo ao trevo de inocência Quando foi dado ordem de parada Para a abordagem O motorista do caminhão fugiu Sentido à área urbana Durante a perseguição O motorista tentou jogar o caminhão Para cima da viatura Corredindo com um dos veículos oficiais No momento em que foram realizados Disparos nos pneus do veículo Com isso, ele perdeu o controle De direção e bateu em uma árvore O motorista ainda continuou a fuga a pé Os policiais conseguiram alcançar o homem E aprenderam a carga E ele foi conduzido juntamente com a droga Para a base da PRF Posteriormente, para a Delegacia de Polícia Civil O motorista identificado como homem de 29 anos Disse aos policiais que no dia 27, quinta-feira Teria feito um acerto de serviço em uma fazenda Entre as cidades de Cacilã e Chapadão do Sul E encontrou quatro pessoas paradas Às margens da rodovia Solicitou carona Sendo perguntado a ele Se não queria participar de uma Entreitada Dirigindo o veículo com a droga Para troca de pneus Recebendo a quantia de R$ 3.500 E receberia posteriormente o serviço Sendo aceito prontamente pelo mesmo O homem de 29 anos O caminhão e a droga Foram encaminhados para a Delegacia Que de Polícia Civil Para as Providências Cabíveis Após pesagem A droga totalizou em 3.757,14 gramas de maconha Durante a labratura do alto de prisão em flagrante Na primeira Delegacia de Polícia As diligências continuaram E durante a investigação Os agentes constataram que uma caminhonete Hilux preta Acompanhava o veículo que transportava o entorpecente Vindo a descobrir que a caminhonete se encontrava em um hotel da cidade Sendo informado pelo proprietário do referido hotel Que a Hilux estava abandonada ali Desde a manhã de sexta-feira O autor de 29 anos Confirmou que um dos carros Que realizava o acompanhamento Como o batedor do caminhão Era uma caminhonete Hilux de cor preta O qual ao ser levado até a caminhonete Reconheceu como sendo o veículo Que lhe acompanhava Dessa forma A caminhonete também foi apreendida Ainda durante a ocorrência Foi constatado que o caminhão Que transportava a maconha O F-4000 Havia sido furtado No dia 7 de setembro de 2021 Na cidade de Belo Horizonte E ainda dupla é presa Após arremessar maconha E objetos do presídio Dois homens Ambos confichamos Por volta das 7h30 da manhã de ontem Após arremessar 29 trouxinhas de maconha Para o pátio do estabelecimento penal de Paranaíba E outros objetos Embrulhados como fita preta A dupla foi localizada em meio ao patagal Próximo a um córrego Os objetos arremessados são Dois relógios digitais de cor preta Dois cartões de memória de 32 gigas Dois chips de celular Uma bateria para os relógios Uma ponte de carregador Dois cabos USB E 29 pacotes menores de maconha Totalizando aproximadamente 337 gramas da droga De Paranaíba, Jean Martins